Olá, lindezas lindas! Como é que vocês estão? Espero que estejam excelentes. Lindezas, hoje eu vou fazer uma previsãozinha aqui das energias do jogador Luiz Soares do Grêmio, tá, gente? Será que ele continua em 2024 no Grêmio? Será que continua? Ou será que ele vai mudar? A gente sabe que ele é um jogador que, assim, tem bastante espírito esportivo, né? E eu vejo também que ele joga bem, ele é uma pessoa que tá sempre... Ele tem essa vontade de jogar com o Messi novamente, então é um sonho que essa pessoa tem, né? Voltar também aqui pra seleção uruguaia, né? Enfim, vamos ver direitinho, porque ele estando no Grêmio, pra ele jogar na seleção uruguaia é mais fácil, fica mais fácil pra ele. Então vamos ver se ele continua em 2024 no Grêmio aqui, tá certo? Então vamos lá, galerinha? Vamos tirar esta dúvida aqui, vamos ver, vamos ver. Luiz Soares continua no Grêmio em 2024, vamos ver? Olha, gente, eu vejo que ele gosta de jogar no Grêmio, tá? Ele gosta, gente. É um time que acolheu ele muito bem. Só que ele é uma pessoa que ele não gosta, desculpa, gente, mas eu vou falar, do técnico. Ele não gosta do técnico. Ele acha que o técnico não trabalha bem, não faz jogadas decentes, acaba deixando... Ele põe muito peso em cima dos jogadores e ele não gosta disso, entendeu? O técnico cobra, mas não faz, entendeu? É fácil se eu cobrar as pessoas, sendo que você não faz, entendeu? Então, eu vejo que isso acaba... Acaba aborrecendo ele aqui. Então, ele gosta dos jogadores, ele gosta do... De todas... De todo mundo, menos do técnico. Porque, assim, o técnico, ele não faz um jogo que tem técnica, que tem jogada, que tem uma forma diferente de jogo. Ele não faz isso. Então, o que que acontece? Jogadores perdidos, entende? Quando o jogador fica perdido, automaticamente sobra mais pra ele ter que correr atrás ou fazer o jogo, enfim. Fica muita coisa em cima de uma pessoa. Mesmo assim, ele gosta do Grêmio, tá? Se o técnico aqui, em 2024, não mudar do Grêmio, eu vejo que ele também não vai ficar, gente. Eu vejo que ele também... Ele fica aqui até um período depois. Se não mudar o técnico, ele vai embora. Porque ele tá muito aborrecido, tá muito difícil pra ele aqui, tá? Olha, gente, eu vou falar na real pra vocês. Esse rapaz, o Luiz Soares, ele continua no Grêmio até o mês 4. Se até o mês 4 não tiver uma mudança de técnico, ele vai sair. Por mais que ele goste do Grêmio, por mais que ele goste de jogadores, da energia. Mas se não tiver uma mudança... Porque assim, gente, pra ele, a carga fica mais pesada se não tiver jogo. Se não tiver técnica, se não tiver... Se ele não tem tática aqui, como é que vai ter jogo? É como se colocasse uma pessoa atrás da bola. Então, não dá, entendeu? É assim, tudo vem pra ele. O técnico joga e fala, joga pra ele, joga pra ele. Tudo bem, ele é um excelente jogador. Mas também, gente, tem que ter jogo, tem que ter tática, tem que ter treino, entendeu? Tem que ter técnica, tem que ter tudo. Um jogador só. É igual fazer uma dorinha só, não faz primavera, gente. E um jogador só também não faz jogo. Então, pra ele, a carga tá muito puxada. Olha, o que eu tô vendo aqui é que o Grêmio tem bons jogadores, entendeu? Tem bons jogadores. Mas como eu tô falando da energia dele, específica dele, eu tô falando da pessoa dele, entendeu? Não que eu não tô falando que os outros jogadores não são bons, ou que não tem jogador lá. Eu estou dizendo sobre ele, tá, gente? A energia é Luiz, não é Grêmio e jogadores, entendeu, gente? Mas ele sabe que tem bons jogadores que estão sendo mal usados por causa do técnico não ter uma visão, entendeu? Então, por isso que ele se perde. Ele tá ficando muito sobrecarregado. Então, se não mudar o técnico até 2024, no mês 4, ele não fica, tá, gente? Então, eu vou dar pra vocês essa energia até mês 4 de 2024, tá, gente? Porque ele tá muito aborrecido, tá muito chateado, entendeu? Então, aconteceu isso aqui. Então, aborrecimentos acontecendo. Eu vejo que ele é uma pessoa disposta a julgar. Mas se for assim, não. Tá certo? E, às vezes, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer a previsãozinha de vocês. De vocês aqui. Do Luiz, no caso, né? Então, se vocês... Se vocês gostaram aqui, curte, tá? Eu sei que o Luiz Soares é o ídolo do Grêmio, né? Se você é gremista também, fala o que você achou dessa tiragem aqui, tá, gente? Espero que tenham gostado. Beijo. Gratidão.